Olá, eu sou o Gavrochi e venho aqui apresentar a Lumix LS70. Equipada com lentes de servalho, este modelo Panasonic tem resolução de 7.2 megapixels, zoom ótico de 3x, controle inteligente de sensibilidade e estabilizador de imagens. Uma coisa interessante sobre o estabilizador de imagens é que muitas pessoas acreditam que ele é capaz de corrigir qualquer morrão. O que esse estabilizador faz, na verdade, é reduzir os efeitos de uma tremida de sua mão, por exemplo, na hora de fotografar uma flor em modo macro, mas nunca do objeto a ser fotografado. Confira como nestas situações a Lumix LS70 realmente consegue cumprir o prometido. O posicionamento dos botões é praticamente igual a toda a linha Lumix, mas uma novidade é o botão de zoom rápido. Ao invés de acessar o dial, basta apertar este botão e a máquina busca automaticamente o seu nível máximo de zoom ótico. Apertando mais uma vez, ele chega ao ponto máximo de zoom digital. E para cancelar o zoom, é só pressionar o botão novamente. Situações de pouca luminosidade podem ser resolvidas com o uso do ISO inteligente, ou através do menu, onde o ISO pode ser ajustado a até, no máximo, 1250. Ou então, selecionando o modo pré-ajustado de alta sensibilidade, o que leva a câmera a ISO 3200. O display da LS70 é pequeno e tem apenas 2 polegadas, mas dispõe do recurso High Angle, que é útil para os momentos em que você precisa, por exemplo, levantar a câmera acima da cabeça para fotografar no meio da multidão. Ao invés de ter um display escamoteável, ele aumenta a sua luminosidade e facilita a visualização. Assim como em outras câmeras da sua categoria, a LS70 também permite que você tire fotos com efeitos preto e branco, vívido e sépia. A LS70 salva a imagem em cartões SD, tem conexão USB para transferência de imagens e de adaptador de energia, além de funcionar com duas pilhas pequenas alcalinas ou recarregáveis. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho